Música Quando eu ouvi claro e evidente quando o senhor secretário no qual eu tenho maior respeito, tá certo? Quando eu ouvi da boca dele que não está previsto mais homens para fazer segurança no estado de Ceará. Então só resta uma opção, eu queria passar para esse povo que está aí nos assistindo. Também tem maior admiração pelo seu governo quiser no estado de Ceará, doutor Ciro Ferreira Gomes, no qual sou seu eleitor doutor Ciro, Cid Ferreira Gomes. Mas nós só temos a opção, é ver o cumprimento do que o senhor deu a todo o estado do Ceará em referente à segurança pública. E as eleições estão chegando. E nós só temos a opção em trabalhar em favor disso. É o dia da eleição. Nós esperamos que esse fato mude. É de acreditar, companheiros e companheiras. No centro de Calcaia, 50, 70, não dá 100 metros do Banco do Brasil, uma pessoa ser assaltada e roubada e tomada uma moto. E com 20 minutos após, é que chega o policiamento na área. 20 minutos depois, eu numa moto, eu rodo 100 quilômetros. Eu rodo, tranquilo. Então, isso aí é atos de insegurança do nosso povo. Então, nós só temos a arma, é o voto. Doutor Ciro, eu sou o seu eleitor, doutor Cid, governador do estado do Ceará. Mas nós só temos a opção. Se o senhor não cumprir o que o senhor prometeu aos cearenses, infelizmente, é o senhor ceder a cadeira para outro governo. E olha que nós somos base aliada do governo. Então, essas são as minhas colocações que nós fazemos referentes à segurança pública. do nosso estado.